Bom pessoal ai podem ver tem camarão ai, temos camarão e minha amiga está ali, ali também tem um peixe muito grande Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Eu sou Mendes Paulo Mirace, falo de Moçambique, Nampura e falo de África Hoje vou vos levar para conhecer o maior mercado de peixe seco De peixe de polvo, como nós gostamos de falar, aqui na minha cidade Para tal eu vou aqui, estou na avenida, vou me encontrar com uma minha amiga que me chamou para eu acompanhar Para ir no mercado e logo decidir fazer este conteúdo para todos vocês Esta é uma avenida simples daqui da minha zona É cidade de Nampura, é Moçambique e é África Assim como podem ver estou em direção onde a minha amiga está, ela está lá numa universidade Uma manhã de sábado, esta é a movimentação que você vê logo na entrada da minha rua Na minha rua esta entrada aqui, é aqui, é um hotel né, de lado de trás Sem mais delongas, vamos voltar só com a casa dela aqui Pessoal, cheguei na universidade esta aqui, que é a católica e não encontrei a minha amiga Não sei onde ela está, mas para dizer que aqui tem esta universidade aqui Que é a universidade católica, pode ver, vejam aí, universidade católica de Moçambique E tem mais uma que está lá, eu acho que ela está ali na comunicação Porque tem de direito e tem de comunicação que é lá Mas então, vamos ver se ela está lá na universidade de comunicação Para vos informar amigo que este vídeo nós vamos para o mercado de peixes Chama-se mercados beleneses A amiga que eu estava esperando, que eu ia encontrar esta que me fugiu Pode se apresentar aí para meus amigos Olá, eu sou a Elisa, amiga do Mendes Para onde vamos assim? Vamos a feira Feira? Vais comprar peixe seco? Sim, sim Mas então vamos e eu tenho que me encontrar com uma moça às 12 Vamos Vamos ver ela como está linda, pessoal Mas então, pessoal, vamos aí à feira, né? Vamos à feira Hoje não é dia de feira, né? Hoje não é dia de feira, mas lá sempre vendem peixe seco Você quer peixe seco? Porque não tem dinheiro, as ATM não estão a pagar Por quê? Por causa da ATM não estão a pagar Ela disse que primeiro quer ir para o banco, mas os bancos aqui não têm dinheiro Como pode ver, ela está aí, essa é uma ATM Que ela quer ir, mas não estava a pagar Você está a firmar na feira Bom, pessoal, depois de cinco horas do tempo na bicha Assim nós estamos em direção ao mercado Cinco horas do tempo, pessoal Pessoal, para que fique sabido aqui que esta casa aqui é casa de pessoas ricas aqui, meus amigos Não é essas casas que vos mostram aí Pessoal, eu nunca na minha vida vou andar com aquela senhora ali Vocês estão a ver, ela me fez eu andar toda a cidade a pé Ah? Eu disse para ela, essa senhora aqui Vamos lá pegar a chapa Dali Vamos andar dali Até lá Vamos andar a pé para chegar no mercado Isso é coisa que se faz, amigos Ela, ela gosta muito de andar, ela, 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 ela Não Minha amiga Diz lá Diz lá que por que você está me a castigar Bom, pessoal, já vamos entrar no mercado do peixe Pessoal, como podem ver, entramos no mercado Vamos aqui em direção aonde se vende só peixe seco Pessoal, já entramos aqui no mercado Do peixe, né? Como podem ver, aí tem variedades, mas variedades de peixe A minha amiga já vai comprar o peixe Este é peixe o que? É papai É papai, né? Sim, papai seco Sai de onde? Esse é papai, sai de Ira, Moma Ah, sai de Moma Sim, faz peira Só se come com xima Com xima, é sério Aqui também tem muito Tem... Ah Sim, farinha Mais coisa Essa parte, eu não fiz aqui É, pessoal daqui Tem muito, mas muito peixe seco Tá vendo? Este é peixe seco Aquele é camarão Aqui só é no mercado Que tem só peixe seco Como podem ver lá? Ah, não podem ver Lá tem peixe seco Lá... Lá... É o mercado só que se vende peixe seco Aí você vai comprar mais do que? Ah? Nekusi Vamos lá mostrar para meus amigos aqui Nekusi Tá, já vai fazer de troco Aí ela já pagou Já vai levar o troco dela aí É, tem muito dinheiro, né? É, tem muito dinheiro, sim Ela tem muito dinheiro, né? Esse é o presidente Sai de uma grana Aí, pessoal Tá aí, peixe Papagem Come-se muito com chima branca E chima preta Aí vamos Vamos entrar daqui, então Vamos entrar daqui Aqui Onde vamos entrar É um sítio que Tá aí Esse é o camarão É muito camarão, pessoal Tá aí Aqui também tem peixe seco Peixe seco Aí tá também peixe seco Lá, pessoal Como pode ver ali Tem peixe seco Ali peixe seco Neste mercado aqui São especialistas Peixe seco Peixe seco Ela tá procurando um peixe fino Aí está, pessoal Aí está Vamos já ir descer daqui Aqui Vamos descer daqui Vamos aqui descer Podem ver Podem ver É muito Mas muito peixe seco Podemos aqui descer Camarão Está aqui no curso Aqui Ela tá procurando De curso fino Ela disse que Isso aqui é muito grande Sim Já estamos Muito em cima Da hora Tem emera, né? Não, não tem emera Tem que não entrar Que mais na hora Temos aqui também Jasa, pessoal Chama-se Jasa Isso pode Poder se comer Assim mesmo Quero provar Então Só que, pessoal Já levei Uma Jasa Vou provar É bom É bom Mais, né? Mais, né? Estou abusada A paciência do homem Só lhe pedi uma Mas depois Vou pedir mais Está mais nervoso Minha amiga Estaria a comprar O peixe seco dela Chega Esse quanto querendo Vendeu 4, 3 Passa aí 4 Você bateu muito isso aí 4 é quanto? 30, 30, 30 120 120 Vou pagar 100 Aí, pessoal Esse é o mercado Do peixe Só nós chegamos Muito tarde Quando está vazio Bom Ela também Vem comprar aqui Jasa, pessoal Já comprei aqui Um plástico de Jasa Mas está muito caro Jasa Está muito caro Não repara muito As moscas É assim mesmo Onde há comida Há moscas Se não houvesse comida Nem haverá moscas Vamos Vamos aqui Tem aqui Tem aqui peixe Aqui mamãe Aqui não tem peixe Pessoal aqui só tem caranguejo Só Peixe Olha Vamos lá ver O peixe Bom pessoal Nós chegamos aqui No mercado de peixe Só a hora Que nós chegamos aqui É muito tarde É como podem ver Temos aí um peixe Ah Esse é o peixe pedra Margem pequena O quilo está 130 metros Há moscas Aqui também Tem um peixe Aqui né Tem um peixe Aqui também Que está 50-50 Peixe pedra Ah Também é O peixe pedra Nós viemos tarde Papai refresco Bom Vejam o que encontramos Aqui É peixe seco Mas Papai É papai refresco Nunca tinha visto Está quanto assim 120 metros Está 120 metros De cada quilo Opa Bom Essa é a pessoa Que está vendendo Aí o peixe Está uma chamada Aqui Ah Bom pessoal Aí podem ver Tem um camarão Aí Temos camarão Minha amiga Está ali Ali também Tem um peixe Muito grande Podem ver De longe Muito grande Mas É impossível Não Não ter moscas Eu quero Eu quero Água Eu não conheço Aqui Aqui Estamos em um Sítio Em que Ela vai comprar Coco Não me deita Não me deita Água Vai ter Problemas Graças Lá também Tem um Sítio Que vendem Coisas Pode ver Vendem Coisas Dá-me Água Tá bom Tá bom Ok Lá Aquilo que tem ali É tambariño Isso Isso aí O que Que quer Comprar Mais Olá Tá Quanto Laranja 5 5 5 Estou a pedir Para descascar Doce Vai Doce Mano Muito Batalha De Doce Mora Pouco São Que Toma Ai Sentei aqui Pessoal Para chupar Laranja Tá Tarde Checar Tá 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 Aí Tem Outras Pessoas Minha Amiga Está Ali Eu Fugi Estava Me A Pedir Dinheiro Eu Fugi A Minha Amiga Estava Me A Pedir Dinheiro Vamos Ver Laranja Mas É Doce Ok Aqui Está Minha Laranja Minha Vitamina C Que Perigo Pessoal Que Perigo Mas É Muito Doce Vocês Acreditam Que Minha Amiga Me Fugiu Me Fugiu De Procurar Todo Mercado Não Te Encontrei Olha Está Ali Está Aqui Eu Estava Procurando Ela Todo Mercado E Não Te Encontrei Ela Vai Falar Por Que Me Fugiu Essa Última Vez Eu Lhe Accompanhar Estou Mal Por Que Você Me Fugiu Você Estava Onde Eu E Acompanhe Naranja Doce 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 Não Não Vamos Já Para Cá Eu Já Não Quero Mais Nada Vamos Lá Não Já Estou Já Estou Pensado Não Vamos Para Cá Olhem Lá Mas O que Ela Está Fazer Parou Aqui Dizem Que Ela Comprar Foto Treino Não Sei Para O Filho Olha Eu Estou 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 Acabado Eu Estou Acabado Estou Acabado Foto Treino Leva Qualquer Aí Pessoal Antes Antes Vocês Também Fiquem Estressados Vamos Lá Deixar O Vosso Like Vamos Compartilhar Este Vídeo Vamos Comentar E Até O Próximo Vídeo Pessoal